Olá amigos, chegamos com o novo ADVJUS TV, feito com aquele carinho e profissionalismo que você já conhece. A nossa praxe é a mesma, agradecê-lo por nos acompanhar sempre aqui na TV, nas redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn e também no nosso site que está com uma votação expressiva. Acesse lá advjus.net Você vai ver no ADVJUS TV de hoje, ADVJUS Notícia, ADV Especial com duas participações Estante Jurídica, Vocabulário Jurídico, ADVJUS Sala de Visita, ADVJUS Entrevista e Momento Divino Tudo isso e muito mais agora aqui no ADVJUS, fique aqui conosco Legal demais, iniciando o nosso ADVJUS TV de hoje E a notícia que separamos para você é esta aqui Prova em juízo, mensagem eletrônica através de e-mail ou mesmo através de WhatsApp Utilização de provas obtidas através do meio eletrônico O procedimento é o seguinte, para que seja possível a utilização dessas provas em juízo Faça necessário a sua autenticação Isso pode ser feito através da lavratura de uma ata notarial perante o cartório, ok? O tabelião fará constar o teor daqueles documentos eletrônicos que vão servir de prova E consignará em seu livro de notas Então o caminho é esse, ata notarial, ok? Um documento importantíssimo aí, tem toda a fé pública Portanto, qualquer documento eletrônico pode ser verificado e preservado através da ata notarial Recado dado, sequência do nosso programa de hoje Agora nós vamos falar de ADV Especial Prática Processual Penal Com o Dr. Joaquim Romão Neto Veja Olá amigos do ADVJUS Hoje vamos destacar aqui na prática processual penal As diferenças que existem em diversos casos Quanto aos cumprimentos de mandados de prisão E mandados de busca e apreensão Então vamos imaginar uma operação deflagrada pela Polícia Federal Para cumprir mandados de prisão De membros de uma organização criminosa Nessa situação, os agentes estão munidos apenas com mandados de prisão E com o ingresso nos domicílios para efetuarem as capturas Não estarão, a rigor, autorizados a realizarem as buscas Por drogas, armas, computadores, documentos, etc Ou seja, a entrada na residência Especificamente para efetuar uma prisão Não significa um salvo conduto E não justifica que os policiais aproveitem Para que todo o interior da casa da pessoa ser presa Seja indistintamente vasculhado Portanto, esse é o ponto central Tem uma diferença entre uma autorização para ingressar na casa E efetuar a prisão E de outro lado, para se realizar em busca de objetos ilícitos Nesse sentido, tem um recente precedente do STJ Na sexta turma Que concedeu um habeas corpus Para absolver um homem preso Por tráfico de drogas e porte ilegal de arma Reconhecendo ali a ilicitude de provas Obtidas pela polícia Nesse caso aí, em resumo Os policiais foram cumprir o mandado de prisão Entraram na casa do acusado Ele não estava na casa Fizeram uma revista minuciosa E aí encontraram a arma, munição e as drogas O acusado foi localizado logo depois Escondido lá num cemitério Nessa localidade Foi preso em flagrante Então veja, nesse caso Que não houve um encontro fortuito Da apreensão da arma, da droga, das munições Justamente porque o ingresso lá na casa Era para efetuar a prisão Não tinha autorização para realizar a busca domiciliar De forma minuciosa Então a prova é lista Como se sabe, o ingresso em uma casa alheia Deve se circunscrever apenas ao estritamente necessário Cumprindo a finalidade da diligência Senão a medida é muito invasiva Por exemplo, vasculhando guarda-roupa Geladeira, os armários em geral da casa Restringindo o direito fundamental à intimidade Infelizmente, nos casos de pessoas das mais altas classes Cumpre-se apenas as prisões Mas nas classes mais baixas Pessoas mais leigas Apenas munidos de mandados de prisão Infelizmente, os agentes policiais Também realizam essas buscas ilegais Porque não tem autorização judicial Portanto, aos cidadãos e colegas advogados Fiquem atentos quando houver o desvirtuamento Da finalidade do cumprimento do mandado de prisão Pois ao você entrar na casa para prender os suspeitos Os policiais não estão, de regra, autorizados Também para realizarem as buscas domiciliares Ok? Então, isso deve ser questionado durante a diligência E também no curso do processo Muito agradecido pela atenção Até o próximo ADV Especial Ok, muito obrigado, doutor Momento agora de você conferir a estante jurídica aqui do ADV Just TV Veja A estante jurídica do ADV Just TV de hoje destaca a seguinte obra Livro de Direito Internacional Público e Privado Incluindo noções de direitos humanos e direito comunitário Direito Internacional Público e Privado já está na 13ª edição Autoria, Paulo Henrique Gonçalves Portela Editora Just Podium Legal demais ADV Especial Prática Processual Sucessões Com o doutor Sérgio Oliveira Dias Veja Olá, amigos do ADV Just, um prazer mais uma vez estarmos aqui Falaremos hoje sobre as dívidas e obrigações tácitas perante o espólio Parece um nome complicado, mas é uma situação muito corriqueira Existem várias circunstâncias em que após o falecimento de um ente querido Surgem aquelas obrigações que não foram documentadas Imagine, por exemplo, um empréstimo para aquele amigo, para aquele parente Para aquela terceira pessoa em que não há um documento escrito Estabelecendo aquela obrigação Essa é uma obrigação tácita E ela pode ser uma obrigação de recebimento ou de pagamento E qual é o procedimento quando essa situação acontece? É necessário que aquele que vai representar o espólio, o seu inventariante Em acordo com os herdeiros, estabeleçam os meios e as soluções necessárias Para se estabelecer um documento hábil ao reconhecimento de uma dívida do espólio E quando existe o crédito e não a dívida Quando há o crédito, aí é necessário que o inventariante busque junto ao credor da obrigação Informações para que aquele documento seja formalizado em nome do espólio E garanta a ele o seu recebimento E quando há a recusa deste credor Aí o representante do espólio deverá buscar todos os documentos necessários Para que possa reunir provas E aí passar ao advogado que poderá então buscar meios para consolidar aquele título E assegurar o recebimento da obrigação É importante que não deixe passar em branco os prazos prescricionais Que a lei estabelecem de 3 e 5 anos E é importante também a consulta a um advogado logo que haja o surgimento dessa situação Para que você possa se assegurar e defender todos os direitos do seu espólio Um grande abraço e até o nosso próximo encontro Legal, muito obrigado doutor Sérgio Agora o momento do desafio Hoje, um pouquinho diferente é o vocabulário jurídico Nós trouxemos aqui para você Ao invés de um sinônimo jurídico Nós trouxemos uma frase A dica é o seguinte Ela foi dada por advogado Mas quem? Quem será que falou isso aqui? O processo ditatorial O processo autoritário Traz consigo o germe da corrupção O que existe de ruim no processo autoritário É que ele começa desfigurando as instituições E acaba desfigurando o caráter do cidadão Como eu disse, essa frase foi dita por um advogado Se você souber, legal Se você não souber Fique ligadinho que a gente vai falar a resposta no intervalo Eu não sabia, ok? Sequência do nosso programa Agora é a hora que eu bato sempre aqui no ADV Just TV A respeito da necessidade do marketing jurídico Faça o seu Venha fazê-lo aqui conosco no ADV Just TV Você já conhece o marketing jurídico de imagem com conteúdo? Não? Então você precisa conhecer o ADV Especial Principalmente se você deu uma dessas áreas aqui Vem pra cá E se você tem vontade de participar aqui do programa É só você entrar em contato aqui conosco, ok? Se você quiser navegar em nossas páginas Tenho certeza que aí você vai encontrar um manancial de consulta Para que você tenha aí realmente bastante opções Para você fazer o seu marketing jurídico Ok, agora nós vamos para o intervalo Antes, porém, eu quero falar para que você fique ligadinho Que na sequência nós vamos mostrar imagens Que fizemos, o ADV Just TV Esteve presente na cerimônia de posse Aqui da diretoria da OAB Aqui de Ribeirão Preto E na sequência você vai ver algumas entrevistas Algumas entrevistas que gravamos com os presentes Então fique ligadinho É na sequência Após o intervalo aqui do ADV Just TV Que é curtinho Voltamos já Aguarde Quem disse esta frase? O processo ditatorial, processo autoritário Traz consigo o germe da corrupção O que existe de ruim no processo autoritário É que ele começa desfigurando as instituições E acaba desfigurando o caráter do cidadão Frase dita por Tancredo de Almeida Neves Advogado, político e empresário Ok, voltamos então com o ADV Just TV De hoje, trazendo para você aí O que mais importante rolou Nesta semana que passou E uma importante ocasião Foi realmente aí a cerimônia de posse Da diretoria aqui da OAB Ribeirão Preto Representando a diretoria Eu falei honrosamente com a doutora Thaís Busato Que manifestou aí a sua satisfação Evidentemente por estar assumindo Esse importante cargo Falamos também com alguns colegas presentes Colegas nossos aqui do ADV Just E alguns integrantes de comissão Veja aí como foi A noite do último 24 de março Foi a escolhida para a realização Da cerimônia de posse Da nova direção da 12ª Subsessão Da Ordem dos Advogados De Ribeirão Preto O evento contou com a presença De inúmeros advogados Autoridades, familiares Além do público em geral Também prestigiaram o evento A presidente da seccional paulista Doutora Patrícia Vanzolim Seu vice O doutor Leonardo Sica E a presidente da CAASP Doutora Adriana Abílio Vou falar agora com a doutora Thaís Busato Ela é a secretária-geral Da diretoria Que hoje está fazendo A solenidade de posse Antes de mais nada Eu quero te dar parabéns doutora É uma noite afinal de contas de festa Exato doutora Eu que agradeço a sua presença A presença do seu programa E realmente é uma noite Muito festiva Para todos nós Uma noite de união Da classe de comemoração Doutora Eu acompanhei um serviço Brilhante seu Na ESA A ESA realmente Teve um trabalho Muito importante Na gestão Que se fundou A senhora espera Que nesse ano Também a gente vai ter Novas empreitadas Daquele naipe doutora Sim, com certeza A ESA agora está Nas mãos do Doutor Ricardo Sobral Também um exímio advogado E também da área acadêmica E já tem cursos Aí sendo lançados Vamos seguir o ritmo Da gestão anterior Eu quero te desejar Êxito Em nome Em seu nome Também para toda a direção Espero que realmente Tudo ocorra Da maneira como vocês pensaram Da maneira como vocês Imaginaram Que aí quem vai ganhar É a advocacia Doutor Com certeza Doutor Muito obrigada E a casa está sempre Aberta a todos É isso mesmo Esperamos que seja Uma gestão Serena Profícua E coletiva Integrando todos Os advogados Da cidade E região Isso mesmo E o senhor estreando Presidente da nova comissão Quais são os principais Objetivos Doutor É proporcionar Incentivar A formação de sociedades E ajudar Os jovens advogados A se profissionalizar É uma novidade Praticamente a gente Não tinha ouvido falar Traz uma novidade Essa nova comissão Sim É uma comissão nova Está sendo criada agora Na nova gestão E já existe lá em São Paulo Mas é a primeira vez Que a gente está enfrentando Esse desafio É uma festa da advocacia E nós Logicamente Temos que estar presentes Aqui na nossa casa Da advocacia E o senhor estreando Como presidente Da comissão de direito Imobiliário Que honra doutor Sim exato Eu agradeço Aproveito aqui Inclusive a oportunidade Para agradecer A diretoria da OAB Na figura do NUT Do doutor Alexandre Silveira Do doutor Ataís Busato Pela oportunidade Que me foi dada Espero Cumprir Essa missão Que me foi dada Pela diretoria Aqui da OAB E eu quero Em nome do ADV Just Desejar bastante sorte Eu agradeço Doutor Mar Que é sempre uma alegria Poder estar junto Com você Nilmar Com toda a equipe Do ADV Just É uma alegria Uma honra Para mim Uma noite festiva Para a advocacia Um momento De democracia Oxigenar A gestão Da OAB É sempre uma satisfação E isso Vai engrandecer A nossa classe A diretoria está De parabéns Desejo Uma profícua gestão E que venham Ótimas realizações Adiante E agora uma surpresa Doutor Sérgio Dias Doutora Cristiane Batista Integrando A comissão De direito médico E odontológico Doutor É um outro desafio Um desafio novo Uma satisfação O doutor O doutor Nutt Nos encaminhou A nomeação E é um prazer Fazer parte Dessa comissão Dessa grandiosa Comissão Aqui dentro Da OAB Que vai privilegiar Os estudos Dentro da área Do direito médico E odontológico Para favorecer Todos os nossos Colegas advogados E a própria sociedade Em si Eu quero renovar Meus votos De satisfação E principalmente Também de felicitações Pela essa nova Empreitada Doutor Muito obrigado Marques É um prazer Estamos sempre à disposição Sem sombra de dúvida Na noite de festa Por um grupo de pessoas Que estão muito envolvidos Com a OAB Imbuído dos melhores Propósitos E eu acho Que vale a pena A gente prestigiar Os colegas Que se privam Dos seus afazeres Do dia a dia Para se dedicar A classe E é isso Que eu enxergo Nessa diretoria Nas suas comissões E vamos torcer Para que eles Realmente façam Um grande trabalho Para a advocacia E para a sociedade Como um todo Ah, o prazer é meu Estar aqui falando Com você de novo Matando a saudade Agora mais de perto É uma noite De muita alegria É muito bom A gente ver A nossa classe A nossa entidade Sendo dirigida Por pessoas Tão competentes Tão empolgadas Que eu tenho certeza Que vão fazer Cumprir um mandato Maravilhoso De muito progresso Para a advocacia E agora uma novidade A senhora é vice-presidente Da comissão de sociedade De advogados Doutora Que legal Ah, foi uma grande honra Foi um convite Feito pelo doutor Rafael Barione Que é nosso presidente E nós estamos Confiantes De que vamos conseguir Um grande progresso Aqui para Para as nossas sociedades Temos muito trabalho Pela frente Muita burocratização Em vista E eu acho que vai ser Um trabalho muito bacana Estou muito feliz Com esse convite Uma honra muito grande Participar do seu programa Sou muito fã do programa E eu estou muito feliz De estar na presidência Dessa comissão Que é a primeira vez Que nós temos Essa comissão Aqui em Ribeirão Preto E o nosso objetivo É poder expandir Isso para as outras Subseções E para a região De Ribeirão A gente está super feliz Com essa nova gestão Uma gestão Que vai ser muito boa Muito competente E que está unindo Advocacia Isso já mostra Aqui essa aposta Tem gente De todos os lugares Gente da região Então mostra a importância Da nova diretoria E a seccional Você acha que vai ser possível Realizar tudo aquilo Que você idealizou? Ah, com certeza A gente está trabalhando muito Vai trabalhar com a Finco Vai realizar tudo e muito mais Sim, na verdade Nós estamos muito empenhadas Para que aconteça De fato Uma gestão muito positiva Uma gestão Que está se empenhando Muito pelo profissionalismo Pela transparência Pela ética E que a Caixa de Assistência Dos Advogados de São Paulo Possa de fato Abraçar toda a advocacia A advocacia do interior A advocacia da capital E do litoral Numa rede de apoio De benefícios De atenção especial A todos os advogados Uma ação Da diretoria Eleita Ok, um abraço especial A todos vocês Que conversaram com o ADV Just TV Deixaram aí A sua deferência Aqui em nosso programa Desejamos a todos Muito boa sorte Sequência do nosso programa Agora chegou a hora Da sala de visita Do ADV Just TV Uma entrevista Que fizemos Com o colega nosso O doutor Henrique Furquim Falando a respeito De direito empresarial Nuances dentro Do direito Empresarial Uma entrevista Que fizemos já Há algum tempo Mas muito bacana Muito oportuna Quero te convidar Para que você Fique ligadinho Veja aí Doutor, você acredita Que existe uma preocupação Do empresariado Com uma efetiva resolução Dos conflitos? E o que dizer Então, por exemplo Do ingresso Na esfera judicial Para essa finalidade? Não existe Uma preocupação Nos regulamentos Empresariais Sobre a solução De conflitos Você tem a mediação Você tem a consideração Você tem Inúmeros instrumentos Que você pode Regulamentar a sociedade Para evitar A discussão judicial Uma empresa Hoje não pode Ter um litígio judicial Doutor Henrique Interessante Que no campo profissional Surgiram aí Alguns benefícios Advindos da pandemia Ou chegaram Junto com a pandemia A pandemia também Trouxe algo positivo Por incrível que pareça Estamos aqui Numa plataforma E o uso da plataforma Para reuniões Para assembleias Antes da pandemia Era algo Que não era Admitido Pela junta comercial Por exemplo Pelo DRE E quando se viu Numa situação Em que as pessoas Não poderiam se encontrar E a empresa Precisa dessas reuniões Precisa das assembleias O DRE acabou Houve alteração Do código civil Houve alteração Da lei da sociedade anônima Houve alteração Das normas De registros Empresariais Que acabou Permitindo A realização De assembleias Por via remota E também Ser presencial Algo que Antes da pandemia Não se acreditava Doutor Na verdade O advogado Hoje Ele é mais É um companheiro Ele é um consultor Um orientador Orientador empresarial Ele não está Mais ali Apenas com Aquela finalidade De resolução De conflito Doutor Acho que é muito mais Do que isso A gente costumava Ouvir Por exemplo Às vezes Eu resolvi Algum problema De um cliente O cliente Dizia o seguinte Olha Muito obrigado Você resolveu Aqui o problema Que a gente Estava nos afligidos A gente estava Sofrendo muito Com esse problema Espero Não poder Não precisar Utilizar mais O seu serviço Ele falava Isso Como Como se a figura Do advogado Fosse sempre Ligada A um problema A alguma coisa Ruim E não é assim Que funciona A atividade do advogado O advogado Ele não atua Só em crises Ou em situações De conflito Ele atua também Na prevenção E na facilitação Das questões Societárias Então quando você Tem uma assessoria Contínua E não é um trabalho Caro Não é um trabalho Considerado Não é um investimento Caro Porque ele Acaba gerando Acaba gerando Alguma queda De uma redução De custos Que hoje São desnecessários E o empresário Acaba gastando Justamente por não ter Cumprido Algumas conformidades Legais Que são exigidas Dele Então hoje Nós funcionamos Como facilitadores Para o empresário Atuamos Como alguém Que vem auxiliar Que vem ajudar E que vem acompanhar A atividade Do empresário Tornando ela Mais simples Mais fácil De se resolver Traduzindo para ele Como que ele Pode estar Em conformidade Com a lei Então Realmente Está mudando As grandes empresas Já assimilaram isso Elas já têm Um advogado Interno Que é a gerência jurídica E tem os externos Para questões mais complexas Que é onde nós Costumamos atuar Mas as pequenas e médias Realmente ainda estão Nesse processo De transição Doutor Nós temos aí Uma tendência Isso é inegável O senhor Inclusive Já deu aí Um start De uma tendência De resolução De resolução Dos conflitos De uma maneira Extrajudicial Essa tendência Me parece Que principalmente No setor empresarial A gente está falando Direito societário Evidentemente Mas eu tenho a impressão Que principalmente Nessa área Essa questão Da resolução De conflitos De uma forma Extrajudicial Eu acho que isso aí É um viés Irreversível Não é isso? Eu entendo Que sim A empresa Que quer sobreviver No mercado Que quer ter Uma segurança jurídica Na atividade dela Ela tem que ter Uma regulamentação De solução De conflitos Para evitar O litígio judicial Você tem Três questões Básicas Que eu costumo Entender Como motivadoras De um conflito Você tem a questão Pessoal Essa questão Ela não tem Fundamento nenhum Apenas um sócio Não gosta do outro Tem antipatia Essa questão Não pode ser admitida De forma nenhuma Numa empresa Que assume Uma governança Corporativa Porque daí você tem A profissionalização Que não permite Esse tipo De conflito Você tem A divergência técnica Que é quando Você tem A interpretação De uma determinada Atividade Pode ser de engenharia Pode ser Uma atividade De contabilidade De auditoria O que for E os sócios Debruçados Num determinado trabalho Divergem Tecnicamente A respeito Do trabalho Que foi realizado E tem também A divergência Da interpretação legal Que é quando Entra o advogado Para fazer O parecer A respeito Do caminho Que a empresa Deve seguir E que seria Mais seguro Para ela Então Excluindo a primeira O primeiro Motivador De conflito Que deve ser Abominado E que a mediação Tem sido Muito eficiente Para a resolução Ok Muito obrigado Doutor Finalzinho Do ADV Just TV O Crepúsculo Aliás O Crepúsculo Você sabe Nada melhor Que um vinho Para você Degustar Um vinho delicioso É um momento Divino Que eu sempre digo Gosto muito Confira Vinho Cobus Felino Malbec 2020 Cor tinto Vermelho Rubi Intenso O olfato Aromas De frutas Negras Frescas Ameixa E notas De grafite Seu paladar É equilibrado Maciez Nos taninos E frescor De uma safra Jovem A uva Malbec Ele é produzido Pela vinícola Vinas Cobus Mendoza Argentina Sua harmonização Excelente Para o churrasco E também Para o dia a dia Aproveitem Tintin Ok Encerramento do nosso programa de hoje Te agradeço imensamente por me acompanhar sempre Ok Muito obrigado de coração A DV Justo Ligado A DV Especial Venha você também fazer parte desse incrível hall De profissionais de destaque Da advocacia de Ribeirão Preto E região Fico por aqui Prometo voltar breve Com o programa inédito Um forte abraço E até o próximo Música 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 Legenda Adriana Zanotto